Na verdade, eu sou o pé na cova com o aspecto mais sadável que eu conheço. Agora é o seguinte, se você quer ficar doente, fica no Rio. Vai para São Paulo que eles descobrem que você está doente. Infelizmente, a medicina do Rio é uma merda, né? Graças a Deus! Se eu não tivesse ido a São Paulo, não saberia que estava doente até hoje. Estaria tomando as minhas milita muito bem. Eu bebia porque eu gostava de ficar bêbado. Eu bebi quase uma piscina olímpica. Todo mundo dizia, pô, eu queria ter o teu fígado. Você, rapaz, é impressionante o que você bebe, está sempre inteirão. E aí o meu fígado me faz uma... Eu me sinto corneado pelo meu fígado, entendeu? Eu, na verdade, não sei desenhar. Eu, quando mostrei o meu desenho pela primeira vez, o Milor falou assim, pô, o teu desenho é péssimo. Eu faço o Charles há 40 anos sem saber fazer. Cara, por que eu sei fazer o Lula? Porque é o cupinho. O cupinho do Chico Aroso. A Dilma é o cupinho do Angeli. Descaradamente, ele sabe. Eu não sei quanto eu tenho de vida, mas eu... mais do que eu esperava. O médico ficou perplexo comigo quando ele falou assim. Não alterou nada, continua o mesmo, o mesmo quadro, né? Quer dizer que eu não vou morrer aqui dentro de 20 dias? Ele falou, não. Eu falei, porra, mas que sacanagem. Eu já mulei tudo e escrevi, vou ter que reformular tudo de novo. Vou ter que voltar à vida normal. Vou ter que fazer planos para o futuro e o cacete. Que merda!